Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é como muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, na vigésima segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 até o 18, e nos diz assim, Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante Deus estará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo ao sino da trambeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Talvez, gente, o vídeo hoje dê um pouco maior do que o normal, mas é porque eu quero esclarecer esses detalhes que muita gente católica fala bobagem com esse texto, ou fica com muita pulga atrás da orelha. Então, eu quero tentar ajudar vocês, tá bom? Espero que eu consiga. Veja, Paulo começa essa carta falando que não quer deixar os irmãos na incerteza a respeito dos mortos. Por que fala-se isso? Ó, quando a carta de Paulo é escrita ao Chessalonicenses, fala ali por volta do ano 50 d.C. E aí, existiam muitas indagações como quem morreu perdeu a segunda vida de Cristo e, portanto, game over para aquela pessoa? Ou quem morreu já está na vida boa porque agora, tipo, não tem mais chance de pecar e nós que estamos aqui estamos na pior? Ou seja, existiam muitas indagações sobre a questão da morte. Até hoje, nós temos muitas indagações sobre isso. Então, veja, diante dessa realidade, Paulo começa a escrever, a falar, a discutir sobre isso. Ele vai dizer, ó, eu já vou falar a vocês sobre isso para que vocês não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. para trazer ânimo à vida do povo. Ele começa. Se Jesus morreu e ressuscitou, de modo semelhante, Deus estará de volta com Cristo, os que, através deles, entraram no sono da morte. E aí, a primeira pergunta vem. Quando Paulo disse isso, ele estava querendo dizer que ninguém pode mais para o céu? Quando Paulo disse isso, será que ele está afirmando agora que essa história de que nós, católicos, buscamos a intercessão dos santos e ser abobrinha? Gente, pelo amor de Deus. Claro que não. Primeira coisa, Paulo, quando escreve isso aqui, ele não está nem aí para a questão doutrinária. Ele está querendo esclarecer alguns pontos e, especialmente, animar o povo. Ele falou isso no versículo 13. Qual era a compreensão que se tinha naquele tempo? A grande visão que se tinha era que existia uma divisão entre corpo e alma. Então, por essa dinâmica de corporeidade separada, que parece que o homem não era mais um todo, mas era meio que quebrado, então, tinha-se muito essa visão de que, quando nós estávamos mortos, a gente estaria dormindo, porque, de fato, as coisas todas se desintegram, se separam e por aí vai. Só que a visão que nós temos da igreja é que nós somos um todo. Então, de fato, para nós, especialmente quando nós olhamos lá para o Evangelho, que vai dizer, quem crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente, embora estejamos mortos aqui na Terra, estamos vivos na glória celeste. É essa a compreensão que vai se tendo. Paulo não está querendo fundamentar, com todas as letras, de que, de fato, nós estamos assim. Mas por que ele fala a palavra sono da morte? Especialmente para dizer assim, a morte é passageira, ela não é o final. Igual o sono, o sono não é o final da minha vida. É um momento pelo qual eu estou ali praticamente parado, enfim. Mas existem atividades, minhas células ainda se movimentam, muita coisa ainda acontece, porém, outras coisas não estão mais funcionando. É o que acontece com a morte. Ainda existe essa ligação da minha alma ampara com Deus, mas, obviamente, eu não tenho mais essa vida aqui na Terra. É nesse contexto que Paulo está querendo colocar. Ele continua. Nós que fomos deixados com vida, ou seja, diferente dos que já morreram, nós que ainda permanecemos vivos, a gente não vai levar vantagem em relação a quem morreu. Ou seja, morrer não é ruim. É esse o ponto. O povo já estava com medo da morte, ficava triste com quem morreu, porque esse povo talvez ia para o final da fila quando Jesus voltasse. Aí Paulo diz, não, gente, calma aí, que história é essa? Aí Paulo traz a seguinte reflexão teológica. Primeiro lugar, vai existir esse negócio de trombeta mesmo, que era quando Jesus voltava e tinha uma trombeta no céu. Quando eu era criança, eu ficava pensando nisso. A trombeta era o que era utilizado pelo imperador naquele tempo para poder anunciar quando o imperador chegava, quando vinha de uma guerra. Então a trombeta era o tipo de símbolo para avisar uma grande notícia, uma boa notícia. ou ainda mais, uma grande vitória. Ora, Jesus voltando para a terra é uma grande vitória. O seu reinado vai ser estabelecido de modo concreto e real. Então, a trombeta apareceu aqui só por causa disso. Não vamos colocar na nossa cabeça que na segunda vinda de Cristo vai aparecer trombeta como está falando aqui. Depois, em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Qual é a ideia daqui, gente? Naquele tempo, a morada de Deus era acima do céu. O povo pensava que era assim. Existia o céu com um monte de água e umas comportas, tipo janelas, que quando chovia, essas comportas se abriam e a água descia. E aí, por esse motivo, quando se pensava na vinda de Cristo, para onde ele vai nos levar, sempre se pensava que ele ia nos levar para o mais alto dos céus, porque lá é a morada de Deus. Essa morada concreta era assim que se pensava. Hoje, a tecnologia já avançou, a ciência já avançou, e a gente sabe que a coisa não é bem assim. Então, a gente já vai entendendo hoje, e aí a igreja já avançou nessa concepção, nessa visão do mundo espiritual. Então, é por esse motivo que Paulo utiliza essas expressões como arrebatamento, arrebatados. Não é que vai acontecer um arrebatamento, como os nossos irmãos protestantes falam, que, inclusive, são algumas denominações que pensam assim, que é uma doutrina que foi criada há pouco tempo, que vai dizer que até o povo vai embora, vai ficar só as vestes aqui nas cadeiras, e vai ser um caos, porque o motorista vai ser arrebatado, o caminhão vai ficar no meio da rua e por aí vai. Então, a coisa não é bem assim. E aí, depois, vai dizer assim e assim, estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, qual é o grande foco que Paulo está querendo colocar aqui nesse texto? Primeiro, a gente não tem medo da morte. A morte não é o fim. É apenas a finalização da nossa ação aqui na Terra. Mas não é uma separação com Deus. A morte não nos separa de Deus. Lembra lá da carta aos Romanos? Nada nos separa da realidade de Deus. Nem a morte, nem a perseguição, nem a cruz, nem a espada. Então, a morte não separa. Segunda coisa importante é entender que, de fato, quem morreu e quem está vivo, na segunda vida de Cristo, também receberá as graças que são necessárias diante deste acontecimento que há aqui colocado. E terceira coisa, nós não acreditamos em caixão de arrebatamento. Nós não acreditamos que a morte é esse sono dessa forma, como é colocada aqui, como muita gente interpreta, na verdade. E nós não acreditamos nessa ideia de trombeta que vai ter, de fato. Cuidado. Na Bíblia, tem muito, mas muito, mas muito simbolismo. E a gente precisa poder, de fato, aprofundar e entender o que é que a Igreja Católica, de fato, fala sobre isso. Como eu falei, o vídeo ficou um pouco maior do que os normais dias de semana. Mas agradeço a você que ficou até o final. Eu te aguardo daqui a pouco para juntos estudarmos também o Evangelho desta segunda-feira. Até já. E aí E aí E aí